O delegado doutor Paulo Ferreira fala a nossa equipe, reportagem aqui da Cines TV, sobre essa doação da Câmara Municipal de Corraio Novo e o equipamento que vai somar-se ao trabalho da Polícia Judiciária. Equipamento e também treinamento técnico. Doutor Paulo, uma situação importante que Corraio Novo já vinha fazendo, porém, com outras tecnologias, é verdade, e agora vem acrescentando algo a mais para o trabalho da sua equipe. Exato. Na verdade, será um upgrade, digamos assim, no nosso trabalho investigativo, que já vem se fazendo, porém, com equipamentos não adequados, e depois desse equipamento que a Câmara nos concede e também a capacitação para uso dele, a gente vai incrementar os nossos trabalhos investigativos e, consequentemente, teremos inquéritos mais qualificados. Doutor Paulo, o senhor é conhecido no estado do Rio Grande do Norte como um delegado que tem tudo organizado, nada atrasado, a sua equipe tem trabalhado mesmo na dificuldade, a gente percebe, inclusive, o senhor dando plantões em Caicó, por exemplo, mas o trabalho aqui não tem atrasado, o senhor está buscando esse diferencial. E agora esse equipamento, esse treinamento vai avançar, é claro, agilizar, inclusive, o trabalho com qualidade. É, como você já bem frisou, né, o trabalho investigativo, ele foi implementado aqui, desde que aqui aportamos, né, e a gente vem intensificando ele dia a dia, até porque o crime não para, né. Então, como disse, esse equipamento é de grande valia, as demandas são muitas, é verdade, mas a gente tem prazer no que faz, e tanto é que colaboramos com essas lacunas que tem no plantão lá em Caicó, mas entende que, enquanto servidor, estamos aqui para trabalhar dioturnamente e mostrar para a sociedade que a Polícia Judiciária aqui em Corras Novas, ela faz o seu papel, ela procura elucidar os crimes, é claro, não resolveremos tudo, mas tudo que está ao nosso alcance é feito com maestria e sempre pensando na população. Acompanho aqui o presidente da Câmara, o vereador Ira Nilson, que tem também se preocupado com a questão da segurança pública do nosso município. O presidente da Câmara aqui está, fez a entrega agora há pouco desse equipamento e também autorizou que a equipe da TV Câmara pudesse oferecer esse treinamento técnico para qualificar cada vez mais os profissionais da segurança aqui da Polícia Judiciária. É verdade, Cleto, existindo a possibilidade de colaborar, de somar, de oferecer o equipamento, que de grande valia será para a Polícia Judiciária, tendo essa possibilidade, a Câmara de Vereadores, com a avaliação da Procuradora da Casa, sendo possível, assim promovemos, com o apoio de todos os vereadores, vereador Ira Nilson e dos demais vereadores, aqui uma ação da Câmara de Vereadores de Corrais Novos, mas além dessa possibilidade de oferecer essa Câmara, além da possibilidade de oferecer o curso, a melhoria, esse curso de capacitação que a Câmara oferece também à Polícia Judiciária, a Câmara de Vereadores de Corrais Novos, um total de todos os vereadores, com o gestor público municipal, o prefeito Adorno. Nós estamos buscando a nossa delegacia regional, porque isso faz necessário. Estivemos com a governadora, dia 15 de julho, tivemos dela essa informação de que a delegacia, assim que se dê posse aos novos concursados da Polícia Judiciária, e isso irá acontecer na delegacia regional. O batalhão, na realidade, já está para acontecer nos próximos dias. E teremos também a delegacia regional. Uma soma, porque se a gestão tem a sua força, o legislativo tem a sua força, a soma dos dois executivos legislativos e o povo de Corrais Novos, a força é bem maior. E teremos logo, logo em breve, a nossa delegacia regional, a Polícia Civil, em um outro local que vai acontecer, um local mais propício, com mais condições de trabalho. Além disso, teremos também o batalhão aqui de Corrais Novos, e isso é bem interessante para o nosso povo. Vereador Erenilson, a preocupação é evidente que de todos os vereadores. E essa delegacia regional, evidentemente, que deve sair, não mais tarde, eu acredito, apostando para março, abril do próximo ano, essa delegacia deve já estar implantada em Corrais Novos. Como o senhor vê realmente esse incremento na segurança, inclusive com esse olhar diferenciado da Câmara Municipal? Primeiramente, a gente fica feliz em participar de um momento como esse, ao lado do presidente da Casa de Edmilson, nos convidou para vir aqui, fazer a entrega desse equipamento, que será de grande valia para a Polícia Civil aqui de Corrais Novos. Essa nova Câmara de Vereadores está sempre à disposição do povo de Corrais Novos, unida, pensando sempre no povo. Eu digo muito que a gente tem que baixar as bandeiras partidárias e levantar a bandeira de Corrais Novos. Feliz também porque fazemos parte dessa construção, construção da chegada do batalhão da Polícia Militar para Corrais Novos, da chegada da Regional para Corrais Novos. Tivemos acompanhado do presidente Edmilson, do prefeito Odon e de alguns vereadores lá em Natal, com a governadora Fátima, no último dia 15 de julho. E estamos felizes que o sonho de Corrais Novos, de ter uma delegacia regional e um batalhão da Policitar, está próximo de se realizar.